Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. ...na parede, ela não faz cozinha. É tipo chamar um elefante pra esmagar a formiga, né? Exato, qual que é a explicação alternativa que você me dá pra isso? Não existe explicação alternativa. E mais, qual é a razão pra um diretor da Petrobras dar dinheiro, segundo as acusações, segundo as evidências que estão lá, pra Vacari? Qual é a razão pra Vacari poder mandar? Vacari não tinha um cargo no executivo, Vacari deu uma estrutura partidária. Por que Vacari tinha poder de mando no diretor da Petrobras? Cara, é dois mais dois, cara. Então quando você olha a realidade, você olha como funcionou, você olha onde foi parar o dinheiro, você precisa lembrar que o ex-presidente Lula foi condenado não por triplex e não por sítio apenas. Ele foi condenado por esquema de corrupção da Petrobras, envolvendo dezenas de milhões de reais. Não foi um milhão e pouco do triplex e um milhão e pouco do sítio. Foi muito mais do que isso. Depois você vê ainda outro caso do Instituto Lula, mas que ainda estava pendente de julgamento. E agora tudo isso foi anulado pelo Supremo. As investigações vão ter que recomeçar do zero, provavelmente vão dar imprescrição se chegar em algum lugar. Agora, e eu preciso ressaltar sempre que eu falo sobre qualquer caso específico... Coisas não foram destruídas já e já era. Esse é o problema. Quando você anula, você não consegue reproduzir as provas. Por quê? Porque você não tem como refazer uma busca de atenção feita cinco anos atrás para aprender as mesmas coisas. Não vão estar lá. Então essas provas vão com ralo. Exatamente. Eles anularam, eles garantiram impunidade. Mas eles não inocentaram. Ninguém julgou ele inocente, ninguém apontou inocente. Ah, sim, claro. Mas é que ele nunca mais vai ser preso. Por isso, provavelmente. Muito provavelmente. 99% não vai ser preso. Mas sempre que eu faço esses comentários sobre casos individuais, eu preciso ressaltar, isso vale para toda a nossa entrevista, que a última palavra é sempre da justiça. Toda pessoa é presumida inocente até o último recurso da última decisão no último tribunal e que eu não estou imputando culpa a ninguém. A pessoa é julgada pela justiça. Então eu vi ele falando lá. Eu acho que ele é a alma mais honesta que já existiu. Eu vi ele falando. É verdade, eu acho. É, são coisas escandalosas mesmo. O lance da Tibaia, do... Mas eu entendo o argumento, se for do Reinaldo Zevedo, eu não acompanho tanto, mas tipo, se for o argumento assim, as provas não são ultra fortes. Não tem nenhum, ligando o Lula exatamente com o esquema de propina. Tipo, você liga... Não, exatamente, eu não vejo assim, pelo menos. Eu vejo você ligando assim, ó. O Lula é um cara que foi beneficiado por empresas que estavam ligadas. Alguma ligação tinha, mas não tem ali um bagulho assim. Não tem, tipo, o Lula mandou trocar um dirigente da Petrobras por causa... Eu tenho uma gravação de alguém falando, tipo, com o Lula falando, ó, é para trocar o cara da Petrobras. Não tem isso. Não tem esse tipo de prova, entendeu? Tá, olha só. Eu vou falar de outro caso de ocrupção para você entender isso um pouco melhor. Corrupto não passa recibo, a não ser que ele colabore. Claro. Corrupto não vai passar recibo. Então, tinha um caso de auditores fiscais. Os auditores fiscais, eles ligavam para os empresários e eles falavam, ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando. E nessas ligações, eles combinavam de encontrar os empresários de supermercados, em lojas de imóveis, em outros lugares, e falavam, vamos lá ver umas lajotas? Eu preciso entregar lajotas. E eles conversavam sobre coisas banais que eles iam fazer, ligando o telefone público e usando o codinome. Então, é como, sei lá, se o nome de uma fosse, sei lá, Juliana, vou usar o nome fictício, e ela usasse o nome Ana, tá? Então, essas pessoas, elas usavam codinomes, ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando, combinando encontros em lugares inusuais. Aí, a gente foi olhar os autos de infração feitos pelos auditores. E o que você encontrava? Você encontrava falhas graças e uma subtributação, uma tributação menor do que a devida. Qual é a explicação para isso? Qual é a explicação para isso? Erraram? Foram bonzinhos com os empresários? Ou, e qual é a explicação para aquelas entregas e lajotas em supermercados, etc., encontros obscuros, ligação, uso de codinomes? Ah, Deltan, mas você não tem entrega de propina na conta. Você não tem o pagamento da propina na conta da pessoa. Você não tem o pagamento de propina na conta, mas não existe uma explicação ali que explique tudo isso que não seja a corrupção daqueles auditores que usavam codinomes, que ligavam de telefones públicos e que cometeram vários atos irregulares ao longo daquela fiscalização. Então, várias vezes na corrupção você não vai ter o recibo, você tem que trabalhar com aquilo que a gente chama de provas indiciárias. A jurisprudência, o entendimento dos tribunais brasileiros é uníssono, é uniforme no sentido de dizer que quando você tem um conjunto de indícios, de provas indiciárias, isso pode te levar a uma convicção, a uma formação de opinião mais forte, para além de uma dúvida razoável, e você condenar alguém. E quem entendeu isso em relação ao caso Lula, que depois veio a ser anulado, mas quem entendeu isso não foi Deltan. Foram 15 a 20 procuradores da República que formularam as acusações. Mais, foi um juiz que julgou esse caso. Mais, foram três embargadores independentes que revisaram esse caso. Mais, foram quatro ministros da STJ, vários deles colocados pela gestão do PT lá. Então, não é uma análise individual. Eles olharam o processo, olharam o conjunto de provas, algumas pessoas, inclusive, falando que os recursos tinham vinculação sim com os esquemas. Então, existia essa ligação de delatores. Existia. Mas se essas pessoas não falassem, você apagaria o que aconteceu? Não apagaria. Não, o meu argumento não é que eu acredito que o cara é inocente. O meu argumento é tipo, eu acho que existem provas que seriam muito mais fortes do que a gente tem exatamente contra o Lula, entendeu? A gente tem provas, mas se eu não tenho prova que coloque ele como cabeça da parada. Tem? Eu não sei. Se você entender como funcionava esse esquema... Mas é muito da conjuntura. Quem colocava os diretores da Petrobras? Exatamente, você precisa da conjuntura para você entender. Mas não é claro e simples. E por isso que a gente explicou a conjuntura. Não, eu entendo. Quando você fala de lavagem de dinheiro, de crimes complexos como são, não é simples. Não é simples. Você vê as lavagens de dinheiro feitas, gente, em nome do offshore, transações lá no exterior, de conta para a conta... Os caras sabem fazer do jeito que ia ficar muito difícil de pegar. Exato, ninguém faz para ser pego, então é complexo. Mas se tivesse uma conta do Lula na Suíça, do Lula, seria tipo... Mas é que aí ele tinha que ser muito burro. Teria que ser muito burro, é isso. Alguns tinham conta na Suíça. Eduardo Cunha tinha conta na Suíça, Sérgio Cabral tinha dinheiro no exterior. Mas a gente vê diferentes estilos de corrupção. Tem várias pessoas que talvez pensassem que a corrupção se justificava talvez para o partido. E aí, só que o que a gente viu? Que essas pessoas, elas embolsaram a parte do dinheiro. Então, isso a gente constatou, acusou várias pessoas com base nessa visão. Mais uma vez, lembrando que ninguém é culpado até o julgamento do último recurso, todo mundo se presume inocente, é a última palavra da justiça. Mas a gente fez várias acusações mostrando que pessoas que tinham o discurso de partido, de que a gente escuta, o que legitimaria que o dinheiro ia para o projeto de poder, etc. Na verdade, todo mundo acabava embolsando também o dinheiro. Em todos os casos, a pessoa embolsava a parte do dinheiro. Mas, claro, que tinha gente que podia buscar arrecadar o dinheiro só para si, tinha gente que podia prestigiar mais o dinheiro para o partido, para financiar a campanha eleitoral e manter um projeto de poder. Quando se olha uma corrupção do tipo Mauro Maluf, que você tinha centenas de milhões de dólares e foi objeto de acusações por ter centenas de milhões de dólares no exterior, quando se olha Sérgio Cabral, que tinha mais de 100 milhões de dólares no exterior, é um tipo de perfil. Quando você olha uma pessoa que recebeu um milhão aqui, um milhão lá, uma reforma de apartamento aqui, uma reforma lá, e não especificamente uma pessoa qualquer, mas teve mais um caso nesse sentido, você tem um outro estilo, outro estilo de corrupção. Não sei que tenha valor que a gente não encontrou, mas você tem um outro estilo. Agora, se justifica? Não se justifica. Sabe que eu estava conversando com uma pessoa, um tempo atrás, e a pessoa estava falando, ah, Deltan, mas olha só, na política hoje tem a questão de que o cara lá que está decidindo, que tem a caneta para tomar decisões na política, num governo, o cara precisa ter um certo colchão, porque o cara vai ser processado pelo TCU, o cara, por mais que tente fazer a coisa certa, o cara vai acabar sendo responsabilizado, então o cara tem que ter uma colchão de liquidez no exterior. Ele estava falando especificamente do caso envolvendo um cara do PSDB, que foi processado lá em São Paulo. E o cara tentando justificar isso para mim. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou mostrar para esse cara que ele está errado, se ele está seguindo esse raciocínio? E o que eu falei para ele foi o seguinte, eu falei, olha, então o Deltan tomou um processo do Lula, pedindo uma indudização, tomou um processo do Renan Calheiros por ter criticado, e vai ter que pagar, então isso justificava o Deltan buscar receber propina de réus ao Lava Jato, justificaria isso? O cara, não, aí também não. Eu falei, claro que não, claro que não. Agora você está querendo justificar um cara com base nesse tipo de raciocínio. Não faz sentido, não pode. Você não pode defender uma coisa dessas. Então, não importa se o cara estava desviando a maior parte do dinheiro para um projeto de poder ou para o bolso dele. Gente, é desvio de dinheiro público, a feta do mesmo modo. Eu estava vendo semana passada... É um cara que entendeu uma coisa, que tem amiga muito melhor que tem dinheiro. E, sendo bem franco, ele recebeu vários valores de palestras que foram valores que a gente não apontou nenhuma ilegalidade naquelas palestras. O caso foi arquivado. Então, assim, ele tinha bastante dinheiro. Até porque todos os presidentes dos Estados Unidos fazem a mesma coisa, vamos ser sinceros. Isso, mas é legítimo. O cara tem visibilidade. Ele estava ganhando dinheiro em cima da visibilidade que ele tinha, levando a causa dele, as visões dele. Nada de errado nisso. Agora, o cara não precisava disso, mas acho que o cara está ali no meio, em que ele olha para os lados, vê todo mundo fazendo. As pessoas consideram isso normal. Como eu disse, se normalizou na política que o cara, uma hora, acaba recebendo uma parte. Eu não estou falando de fulano ou de ciclano, mas estou falando em geral. Porque a gente vê que os políticos, uma hora, eles embolsavam também, não só investiam em campanha. Alguns tinham isso como propósito, embolsar a maior parte do dinheiro, mas outros pensavam nisso como projeto de poder. E eu lembro quando a gente foi para a Bahia, eu e o Robertson, e a gente conversou lá com algumas pessoas, movimentos, a gente estava defendendo as 10 medidas contra a corrupção. Então, a gente encontrava várias líderes da sociedade e o Robertson encontrou alguns líderes de uma comunidade local e explicou para os líderes as 10 medidas, explicou o Lava Jato, e os caras tinham uma resistência em relação ao Lava Jato, era de uma visão mais esquerda. Até uma hora, o cara falou, tá bom, roubaram. Roubaram, mas todo mundo sempre roubou, roubou para os ricos e agora estão roubando para os pobres. Gente, não tem isso de roubar para os pobres. É um equívoco achar que roubou para os pobres. Eu estava vendo um vídeo do Sérgio Cabral agora, semana passada, em que o juiz lá pergunta para ele, é um vídeo público, está aí no YouTube, pergunta para ele, olha, vocês desviavam o dinheiro dos contratos de saúde? Ele sim desviava, desviava eu e o secretário de saúde, a gente desviava 5% dos contratos de saúde. Mas antes da gente era 30%, era 20%, 30%, como se fosse assim bonzinho, né? E ele até falou, olha, não estou querendo me pintar aqui de bonzinho, mas eu só estou reconhecendo a realidade, antes era 30%. Agora na minha gestão era 5%. Eu sou um corpo muito mais eficiente. Exatamente. E aí veio a pergunta, e você sabia que isso tira dinheiro da sociedade, tira dinheiro do atendimento? Aí ele vem e responde assim, olha, claro que a gente atendeu muita gente na área de saúde, mas se desviou 5 milhões a cada, 100 milhões podia ter atendido mais 5% de pessoas. É atendimento de cirurgias que não foram feitas, transplantes não foram feitas, córneas não foram trocadas, cataratas não foram tiradas, vidas não foram salvas, pessoas em hospitais vão ver... Fora que isso não põe em conta a ineficiência do recurso aplicado, que com certeza existiu, e que isso é muito mais custoso. Com certeza, porque você superfatura os contratos. 5% de propina é só um pedaço do lucro extraordinário que o empresário teve pagando aquela propina. Ninguém paga a propina para ter prejuízo. O empresário paga a propina para ter um lucro maior do que ele teria se não pagasse propina. Claro. E mais uma coisa, se os diretores da Petrobras fizessem voo e o solo, se eles se corrompessem sozinhos, bastava os empreiteiros irem reclamar... É verdade. Porque eles caíam todos. Para quem nomeou. Quem nomeou eles? Quem nomeou era o ex-presidente que nomeou. Caía todo mundo, porque os empreiteiros tinham um canal direto. Esse esquema é um esquema que só funcionava se tivesse gente mais graúda e envolvida. Pode ser. Quem estava em cima. Então, quando você entende o sistema, como ele funcionava, você vê que a liderança não eram os funcionários da Petrobras. A liderança era político-partidário. E foi isso que a gente explicou naquela coletiva de imprensa em cima da denúncia. A gente buscou explicar o sistema porque era uma série de indícios, era uma série de indicativos que mostram que você precisa entender o modo como funcionava o esquema para você entender quem estava comandando, quem era responsável. Isso, de novo, na nossa perspectiva, é o que está lá naquela acusação, o Supremo anulou tudo, voltou tudo a estacar zero. Então, toda pessoa inocente até o final do processo não vai ter condenação nesse caso. Eu não estou falando que ninguém é culpado, mas só estou falando das provas que foram carreadas, do que se tornou público. Estou falando do passado em cima das provas existentes e daquilo que já foi noticiado. Lembrando que esses casos foram anulados pela justiça. Então, já pode perder a esperança de qualquer coisa, porque provavelmente vai ficar por isso mesmo. Igor, não só nesse caso. Isso vai ser a regra. Quando acabou a prisão em segunda instância, quem que vai para a cadeia? Quem vai para a cadeia? Não ele. A preocupação tem que ser Lula, a preocupação tem que ser todo corrupto. Entendeu? A minha preocupação é muito mais ampla. Eu não gosto de pessoalizar nessa questão, porque eu quero que todo mundo perceba, seja pessoa de direita, esquerda, centro, que, cara, é com você, é pessoal, o cara está tirando dinheiro do teu bolso. O brasileiro quer um prato de comida na mesa, isso é essencial, isso é importantíssimo, redução de pobreza, redução de desigualdade, mas eu quero que enquanto ele está comendo, não entre um cara e retire a comida da geladeira dele, porque ele vai ser roubado, entendeu? Não adianta ter o prato de comida e ser roubado na geladeira.